Oi? Voltei. Pô, cara! De novo, cara! Recentemente, nas minhas andanças pelo YouTube, aconteceu uma coisa estranha. O YouTube, do nada, passou a me recomendar freneticamente os vídeos de uma entidade chamada Haluca. Isso acabou despertando a minha curiosidade e eu comecei a pensar... Quem é Haluca? E por que o YouTube tá me recomendando esses vídeos que nem um traficante tentando vender pedra de craque na frente de uma clínica de reabilitação? Foi aí que eu me lancei em uma jornada incansável de pesquisas e buscas no vasto mundo da internet, indagando a seguinte questão. Quem é Haluca? É claro que essa pesquisa não durou muito. Depois de 30 segundos, eu já tava vendo um urso andando de bicicleta em um vídeo completamente aleatório. Todas as minhas pesquisas acabam assim. Mas na minha breve busca, eu descobri que Haluca tem um canal no YouTube e tem 130 mil inscritos nele. E foi no canal dessa entidade que eu encontrei as respostas pra sanar as minhas dúvidas. Porque tem um vídeo nesse canal onde Haluca responde as perguntas dos seus fãs. E mesmo tentado a clicar em outros vídeos como Me declarando pra pessoas de personalidade duvidosa e expondo homofóbicos, Eu me mantive firme e descobri quem é Haluca. E vou compartilhar isso com vocês agora. A minha primeira dúvida era qual a idade de Haluca? Eu tenho 13 anos e eu vou fazer 14 anos que vem, tá bom? Dia 1º de junho. Quando eu ouvi a idade, me pareceu óbvio que eu ia entrar em um vídeo chato, recheado de perguntas infantis pra uma pessoa de 13 anos de idade. Mal sabia eu o quanto eu estava equivocado. Do nada, começou a aparecer perguntas como Você prefere com cuspe ou sem? Tomou seu leitinho hoje? Ai, como eu sou desastrada. E quando eu achei que não podia ficar mais estranho que isso, ficou. É claro que ficou. É como diz o ditado, nada é tão ruim que não pode piorar. E assim como o Covid-19, depois de um breve momento de calmaria, Veio a segunda onda de perguntas estranhas. Completamente estranhas pra uma pessoa de 13 anos. E seguindo os mesmos padrões da Covid, a segunda onda de perguntas foi ainda pior. Por incrível que pareça, esse é o tipo de pergunta que pessoas de 13 anos recebem na internet. Já fez um oral? Já é um oral na minha boquinha. Já. É rosinha, bebê? O que é rosinha? Eu posso te ch... Enquanto bato uma pra você, você vai bater aonde? Agora você deve estar achando que acabou por aqui. Mas não. É agora que vem a cereja do bolo. O último prego no caixão. A hora da revelação. A Luca que ganhou fama no Cauê, que é um TikTok pirata, só que mais legal. Começou a dar indícios de que não era o que aparentava ser. E eu comecei a perceber isso com alguns deslizes vocais. Então, o nome do site é... Sendo que eu sou paulista. Se for fazer uma expulsa de fake, faz direito, velho. Eu posso explicar pra vocês exatamente como ele formulou essa conversa. A Luca, a Loli dos otakus pervertidos, na verdade, é um menino. Oh my God! Oh my God! Sim, eu jurava que era uma menina. Eu também. Talvez eu possa ter sido inocente em acreditar que era uma menina e não possa ter me atentado aos detalhes e me confundir no meu julgamento. Mas foi apenas por um breve momento. Por que você é gato? Quem diz que eu sou gato? Você é gato. E não adianta disfarçar, porque eu sei exatamente o que você está pensando agora. Que viadão bonito, hein? Como dizem, a curiosidade matou o gato. Eu fiquei curioso, fui atrás de respostas e fiquei com traumas psicológicos permanentes. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, deixa o like e comenta se você já conhecia a Raluca, se você já sabia quem era a Raluca. Se o YouTube também começou a te indicar esse conteúdo freneticamente, assim como pra mim. Ó, curtiu essa bombeta? Esse é um dos lançamentos da Like a Boster Shirt. Esse boné saiu na cor da bandeira americana. Dá uma ligada nesses detalhes. Dá uma ligada nesses detalhes, ó. Bonito! Ó que louco. E tem o mais novo lançamento que eu recebi hoje, que é esse boné aqui, ó. Olha que bacana! Dá uma ligada. Olha que legal! Top! Produto é de qualidade. O link da Like a Boster Shirt vai estar na descrição desse vídeo. É só clicar e mandar um direct lá, que o pessoal da Like a Boster Shirt vai te dar mais detalhes. Mas ó, corre lá, hein? Clica no link aí agora e vai lá. Porque esses dois lançamentos aqui, ó, é edição limitada. Se você demorar, vai ficar sem. Vai perder, hein? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!